A Prefeitura Municipal de Santa Maria prorrogou por mais 60 dias o prazo para a retirada do cartão social que dá direito ao auxílio inclusivo municipal. Estão aptas a receber esse benefício 8.111 pessoas. Desse número, mais de 1.600 ainda não retiraram o benefício. Veja quais são os requisitos para receber o benefício agora. Pessoas que residam em Santa Maria e tenham renda per capita de até R$ 178. Outro requisito a cumprir é estar com o cadastro atualizado no Cadastro Único do Governo Federal. Para retirar o cartão social, é necessário ir até a Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada na Rua General Neto, número 504, no bairro Centro. O atendimento é realizado de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 55 3921 7284. Com a prorrogação para a retirada do cartão social, os beneficiários têm até o fim do mês de fevereiro para a retirada do benefício. Lembrando que o auxílio inclusivo municipal é de iniciativa do Legislativo, com projeto de sugestão partindo do Legislativo e com a destinação de mais de R$ 3 milhões do orçamento da Câmara para viabilizar o programa. Além do cartão social carregado com R$ 400, os beneficiários terão direito a 16 valetransportes. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.